Fala aí, caraca, beleza? Parabéns, sai o Fuxico. 20 anos, gente. Muito sucesso pra vocês. E obrigado pelo carinho sempre estar comigo também. Então, cara, desejo pra vocês tudo de bom e arrebento. Entendeu? Bom dia, bom dia, caraca. Os horas aqui estão aqui hoje. Hoje eu vou dar uma aula pra ele, vou ensinar ele treinar, como é que tem que fazer tudo, né? Você vai andar comigo ou você vai ficar forte? Deus quiser, confia em Deus, né, pessoal? Bora ver se treina mesmo ou se fica só de miguel? Igual na academia, lá, fazendo graça. Eu vou ficar só de olho, tá? Isso aí, gente. Ô, gente, bora treinar. Nunca esqueça que hoje vai ser o melhor de ano. Bora pra cima, né, gente? É nóis. Valeu. O bom do treino no parque aqui com o Bruno, sabe por quê? Porque ele paga água de coco no final, entendeu? Sai na conta dele, entendeu? Mal sabia que quem vai pagar o almoço hoje é ele. Então, gente, se quiser também passear no parque, tomar água de coco, cola aqui, gente, e arrasta pra cima, tá? Tamo junto. Valeu. Arrasta pra cima. Hoje é um almoço muito especial. Olha aqui. Tô aqui na casa do Breno. E Paula? Então, almoço hoje na conta deles, graças a Deus. É assim que é bom, gente, entendeu? Tem que arranjar amigos assim, que pagam pra você almoço, jantar, café da manhã. Não é, gente? É exatamente isso, entendeu? É nóis. É nóis. Puxa, chai da sacada, você é noite nova. Pra brincar, me ouvir, eu te joquear, em que é que a vida apontou. Senha, desce daí. Puxa, chai da sacada, você é noite nova. Pra brincar, me ouvir, eu te joquear, em que é que a vida apontou. Senha, desce daí. Foi demais, gente. Parabéns, Alazão, cara. Cara, o lugar é top demais, gente. O lugar é top, quando você quer. Relaxar, uma coisa, uma coisa, febre. Norte. Obrigado. O que é isso? A vez que você me disser, oi, eu vou responder só, oi, com meu peito gritando de amor Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo O meu Deus me traz de volta essa menina, porque tudo que eu tenho é o seu amor E João de Barra, eu te entendo agora, por favor, eu te amo, eu te amo É grande o meu amor por você E não há nada pra contar Música Bom dia, meu povo Hoje estamos no corre aqui, ó A pioquinha do loirão, loirão fazendo bastidores Tacolinha do bazar já chegou Vai louca, doida, louca, varrida, nervosa, capirota Tá aqui no desespero pra pegar um pedacinho E um bolinho sensacional aqui de iogurte, né amor Bora agilizar, que hoje tem reunião Mais tarde eu vou dar um treinão lá no Ibira E a tarde tem Algumas coisas que eu já esqueci, mas tem Tem que gravar vídeo Aí, ó, falei que tinha A gente não pediu cadastrar meu carro Esses meninos criados com vó Não precisa fazer nada sozinho Você não precisa fazer nada sozinho Se não tem a mãe dele do lado Bora, cara, vamos te ajudar a estacionar o carro Vamos aí, vamos aí Se perde, fica aí, ó Estação no carro no meio da rua Estou procurando cartão, cara O que é isso, cara? Um cartão, dois cartões, três cartões Pelo amor de Deus, ou não, velho Dá mais trabalho que menino, velho Cola comigo que eu aprendi tudo Ensinei ele como é que eu usar o cartão azul Uma coisa bacana Que ele vai aprender e vai levar pra reza sua, velho E pior que é verdade Eu também não usei esse negócio não Porque lá em Goiânia não tem nem os treinos, né, velho Cola comigo, cara, pra você não vai se arrepender Cola comigo só É, não Porque a gente não leva a multa agora Pelo amor de Deus, não é possível Nós já gastamos cinco cão pra estacionar aqui, gente Dez Dez? Dez horas Oh, God Parece que é da hora cinco E não tem nem a sombra nesse estacionamento Aqui Olha lá pra vocês o que tem nesse porta-luva aqui, ó E esse batom, esse negócio aqui Cara, o que você tá usando aí? O quê? Esse cabelo aqui, ó Desse tamanho Tinha um site fotográfico Ei, meu gente Acabei de fazer um videozinho dele aqui Que ele andou três metros fazendo flexão Até mais de três, né? Depois nós vamos postar Vai ser bom, valeu Agora nós vamos só mudar de lugar e continuar fazendo o quê? Flexão Vamos nessa, cara Vamos nessa, vamos fazer mais uma explicação Galera Primeira E última vez que eu treino com o Kayser Tem aproximadamente 26 minutos que a gente faz o quê? Braço, velho Flexão E essa porra? Quem disse que ele tá cansado? Ah não, velho Ô, gente Eu acabei de falar pra vocês, né? Que tem uns 40 minutos que nós estamos malhando o braço, né? A gente achou Uma estação aqui, ó Olha lá Aí o Kayser falou assim Ô, se isso aqui tivesse liberado Ó, como é que ia ser o treino Vai, Kayser Por favor Pega a flexão Pega a flexão Depois pula aqui lateral Sabe, doadinho Se pegar uma barra Depois pega a barra fechada Depois pega Barra larga aqui demais Depois pega essa aqui A barra Um, dois, um, dois Depois pega aqui a barra Pra você subir e descer Subir e descer Pega tríceps, cara Pega tríceps aqui Depois finaliza aqui, cara No flexão, sabe? Isso aí, deu Deu outro adato Hoje eu tô aqui fazendo ainda, velho Puta que pariu, mano Com vocês Olha esse garoto, gente Ô Quem vê assim, hein? Agora mostra esses gambitinhos Essas garrinhas de siriemma aí Olha lá As coxinhas de frango Hoje é um almoço muito especial Olha aqui Tô aqui na casa do Breno E Paula Então almoço hoje na conta deles Graças a Deus É assim que é bom, gente Entendeu? Tem que arranjar amigos assim Que pagam pra você almoço Jantar, café da manhã Metros Fire à esquerda Música 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 Música